Olá pessoal, tudo Lelê com vocês? Meu nome é professor Rubens Zoda, sou professor de Biologia do Descomplica e doutor em Ecologia e eu estou aqui para conversar com vocês sobre o dia 5 de junho. O dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E, na verdade, o que eu quero aqui é convidar para que a gente possa repensar nesse dia de uma forma diferente. Para que a gente possa comemorar, sim, mas refletir sobre a importância dos recursos hídricos no nosso planeta. Para que a gente possa trabalhar de forma conjunta, o movimento Todos pelo Rio Doce, que é um movimento 100% voluntário, está trazendo aqui para vocês alguns elementos importantes para que vocês possam trabalhar nas suas turmas sobre esse dia que, cara, é importante, é reflexivo, é transformador, tanto para a gente quanto para os nossos alunos. Então, o meu objetivo nesse vídeo não é ensinar ninguém, porque você já aprendeu bastante na sua faculdade, você já aprendeu bastante no seu dia a dia. Mas é que a gente possa conversar e, principalmente, que você possa entender quais são as atividades que estarão sendo feitas, quer seja nas nascentes do Rio Doce, onde todo um trabalho voluntário estará sendo feito de proteção das nascentes, de proteção dos óleos d'água no Dia Mundial do Meio Ambiente, mas também de vídeos de conscientização que estarão sendo apresentados em várias escolas do Estado de Minas, no Estado do Espírito Santo, acerca de quê? Acerca da conservação ambiental. Então, o questionamento que a gente vai fazer é você já parou para pensar sobre a importância da água no nosso planeta? Você sabe o que você pode fazer para a conservação da água, das nascentes, dos recursos hídricos? Então, nós vamos apresentar aqui dois vídeos. Um vídeo para as criancinhas. A gente está usando um visual bastante diferente, que é de um jogo chamado Minecraft. Vocês conhecem esse jogo, Minecraft? em que eu e um professor de geografia, a gente está fazendo algumas modificações no Rio e estamos colhendo aí as consequências dessas modificações, poluição, desmatamento, para que a gente possa conscientizar sobre como que essas alterações vão impactar, sim, na qualidade de vida da população e na biodiversidade do local. E, para os mais velhos, a gente tem um outro formato de vídeo, que é como se fosse um diálogo, uma ligação de um fazendo para o outro, onde a gente discute também pontos, cenários ambientais diferenciados em função da conservação ambiental, em função da poluição, desses diversos aspectos. Então, a ideia é que aqui e agora a gente esteja entendendo um pouco sobre como vão ser esses vídeos e o que você vai poder fazer também na sua aula como uma forma de reverberar, como uma forma de ganhar consistência. porque não adianta só passar um vídeo legal, um vídeo engraçado, em que as crianças vão ah, 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 que legal, que engraçado, bacana, e depois isso, pô, ser deixado de lado, né? Então, o convite está feito. Então, vamos continuar a nossa conversa enxergando quais são as atividades diferenciadas que a gente pode fazer. Será que você já discutiu com seus alunos sobre a importância da preservação, da conservação do patrimônio material e do patrimônio imaterial? Porque discutir patrimônio é bastante importante. Embora o rio, né, talvez seja algo palpável para o aluno, seja um patrimônio material, todas as estratégias, né, de pesca, de confecção de vasos, de panelas, cara, isso é cultura, isso é patrimônio imaterial. E a preservação da cultura do patrimônio imaterial é extremamente importante para toda e qualquer população. Um outro conceito muito importante é o conceito de biodiversidade. É interessante mostrar para os alunos que a biodiversidade vai além de espécies, né? Quantidade de espécies. É importante mostrar, sim, toda a fauna, toda a flora que vive no rio e nas adjacências de um rio, né? Na mata ciliar, sendo muito importante para a preservação desse rio. Mas entender também que a biodiversidade é biodiversidade de interações, como, por exemplo, a decomposição, a polinização, a reciclagem de nutrientes, biodiversidade de paisagem e até mesmo biodiversidade social, onde você pode, sim, pensar em todos os grupos étnicos envolvidos e que dependem, de alguma forma, daquele rio para a sua sobrevivência. Você já discutiu com os alunos alguns conceitos básicos de ecologia? Dependendo do segmento em que você trabalhe e da sua disciplina, gente, não é matéria falar de população, falar de comunidade, falar de ecossistema, falar de biosfera. Fica um desafio. Por que que, ao falar de nicho ecológico, você vai usar como exemplo o veado da savana africana? Cara, busca compreender mais a fauna, a flora do local onde você vive. monta com as crianças, cadeias alimentares, com as espécies locais e mostra a importância dessa fauna e da flora no dia a dia, no cotidiano, nos diversos processos ali, tanto de aprendizado quanto nos serviços ecológicos prestados por aquele ecossistema para essa comunidade, para essa sociedade como um todo. Um dos pontos mais importantes também a ser discutido é o ciclo hidrológico, é o ciclo da água. Será que não é legal montar com os alunos todas as transformações que a água passa para mostrar que a água está presente nos lugares mais diferentes do nosso planeta e inimagináveis? Olha só como isso é transdisciplinar. Isso envolve, sim, física, mas isso envolve biologia, isso envolve geografia. E quais são as formas que a gente pode de alterar cada uma dessas etapas? Chuva ácida, eutrofização da água, a magnificação trófica. Então, entender os elementos do ciclo hidrológico e as várias formas de poluição desse ciclo, cara, também é uma mão na roda. Você vai ter ali todos os instrumentos depois desses vídeos para discutir isso com os seus alunos. Em relação aos animais, isso pode ser também uma forma interessante de discutir com os seus alunos as várias formas de alimentação que esses animais têm. Por que que, às vezes, uma dada espécie de peixe tem um maior teor de poluentes do que uma outra espécie de peixe? Falar sobre os hábitos alimentares predadores, filtradores, falar que predadores de topo podem acumular mais poluentes via a magnificação trófica, ajudar na diferenciação da magnificação trófica e a eutrofização, discutir sobre bioindicadores de poluição. Olha como é importante. E tentar descobrir, quem sabe, em laboratório, bioindicadores ideais para um rio que passe próximo aí da sua escola. É lógico que falar sobre bioindicação é importante, mas também é muito importante falar sobre o manejo. O que será que a gente pode fazer para tentar recuperar um rio? O que será que a gente pode fazer para mudar as condições aqui onde a gente mora? Será que existe alguma espécie que possa auxiliar na remoção de um dado poluente? Na recuperação de um dado rio? Olha que interessante. Olha que interessante. Introduzir para os seus alunos o conceito de bioremediação que a gente pode tentar utilizar espécies, seres vivos, para remediar impactos ambientais. E aí, para fechar com ideias que podem ser exploradas com seus alunos, a gente tem o conceito de bacia hidrográfica, que isso aí faz muito sentido em geografia, lá nas ciências humanas, mas é lógico que isso pode envolver sim outras áreas de conhecimento, o conceito de bacia hidrográfica, tentar mapear quais são os rios da sua região, quais são os principais afluentes, os principais efluentes, os impactos que esses afluentes e efluentes estão sujeitos. Então, o conceito de bacia hidrográfica é importante, mas principalmente, o convite à reflexão. Porque da mesma forma que eu estou convidando você a pensar sobre como modificar após esse vídeo, como dar continuidade ao trabalho e fazer algo que seja de aprendizado significativo para os seus alunos, eu acho que essa instigação, esse alfinetar, também vai ser seu com eles. Vai ser seu com eles. Então, a ideia é mostrar que o que a gente está fazendo aqui, eu sei que às vezes o professor pensa, isso é perda de tempo, eu queria estar dando a minha matéria, eu queria estar dando o meu conteúdo. Mas, gente, a gente aqui está pensando sim em habilidades socioemocionais, em soft skills, a gente está pensando em habilidades do século XXI, que é tudo mais ou menos sinônimo para uma mesma coisa, é pensar em sustentabilidade, é aumentar a visão de mundo, é tentar desenvolver essas habilidades não cognitivas com os nossos alunos e que, sem dúvida, vão ser extremamente importantes para a sua formação cidadã. agora, o que você pode fazer para ir além, para ir além? Uma coisa que eu acho que é bem legal e que normalmente traz um resultado de engajamento com os nossos alunos é a construção de aquários, e nesses aquários mostrar o ciclo da matéria, nicho ecológico, micro hábita, alimentação, olha quantos conceitos importantes a gente pode utilizar. Tenta pensar em qual seria a melhor forma de desenvolver isso com eles. Da mesma forma que você pode fazer o aquário, você pode fazer terrários, terrários, que também são bem interessantes. E vou até te sugerir, por garrafas pet, em que você pode cortar, por exemplo, o fundo da garrafa pet, deixa ela tampada, você vai botar ali dentro um solo, com brita, com barro, vai colocar vegetação, que podem ser musgos, samambaias, e vai fechar aqui com um plástico filme e vai deixar isso fechado. Lógico, ali dentro tem água, fechado, em algum local iluminado e vai discutir com seus alunos por que ali não está acabando o oxigênio, por que ali não está acabando o gás carbônico, por que ali não está acabando a água. Você vai estar discutindo o ciclo da matéria em um microcosmos, onde vai ser muito mais fácil dele observar e entender e depois extrapolar isso para a realidade dele, para um macroecossistema ou para toda a biosfera. Cara, um terceiro ponto muito interessante, muito interessante, quem sabe não seja uma pesquisa de campo, com as comunidades em torno do rio que passa perto aí da sua casa. Ah, é o Rio Doce? Como que cada uma dessas comunidades se relaciona com o rio? Sabe, o que ele entende, qual é a concepção dele sobre qualidade da água, sobre as espécies que ali vivem? Como é que está aquele rio hoje em relação ao rio de 50 anos atrás, de 100 anos atrás? E discuta, sim, sobre a transformação desses corpos hídricos, que eu acredito que tenham piorado ao longo do tempo. E tudo que tem que ser feito hoje para uma melhora dessa qualidade, repara, está envolvendo o quê? Matemática, está envolvendo ciências da natureza, está envolvendo ciências humanas. Um quarto tópico bem legal seria usar isso como um gatilho para você desenvolver projetos sustentáveis na sua escola. Crie um grupo, sabe, defensores do meio ambiente, defensores do Rio Doce. E aí, a partir desse grupo, você vai fomentar estratégias que promovam os cinco R's, que promovam reciclagem, redução, reutilização, repensar e recusar, tentando promover o desenvolvimento sustentável. Eu trabalho numa escola pública, uma escola pública aqui no Rio de Janeiro, em que a gente criou lá um sistema que está coletando a água dos aparelhos de ar-condicionado. A gente botou lá os tubos, os tubos se ligam a uma bombona que capta essa água e aí a gente usa essa água para regar as plantinhas que a gente botou no corredor. Já é o início, não é muita coisa, mas já é o início. Vamos pensar agora numa outra forma de envolver as linguagens. Vamos fazer um concurso de poesia, né, gente? Poesia, música, charge sobre conservação ambiental. Não é interessante? Então, é um concurso que você faz, é uma exposição que você faz, você gera uma movimentação diferente na escola e que tem ali um mesmo fim, uma mesma finalidade do trabalho que está sendo feito às vezes em biologia, em geografia, que talvez tenha um direcionamento mais claro em relação à conservação ambiental. Bom, gente, e uma última forma que eu julgo bastante interessante, tá, de modificar aí o comportamento dos alunos, é uma forma que a gente chama de debate orientado. É tentar, é lógico, isso aí já vai funcionar mais com alunos do ensino médio, tá, mas é tentar separar esses alunos que já têm um grau de maturidade maior em grupos diferenciados, como, por exemplo, a comunidade quilombola, os índios, o governo, as pessoas que vivem na cidade, cada grupo de alunos vai debater, né, todos debatem juntos, perdão, sobre a poluição de um corpo d'água, porque assim é uma forma de cada um tentar, sabe, incorporar a realidade de um dado segmento da sociedade e que na culminância do projeto é feito um debate onde cada um apresenta os seus pontos de vista e aí no fim pode ser feita uma votação sobre despoluição ou não despoluição, algo assim em que isso vai ser um marco para a escola, sabe, essa votação com todos participando, olha só que engajamento social diferenciado você pode criar. Isso aqui é um exemplo, gente, da quantidade de projetos que você pode desenvolver dando continuidade a nossa iniciativa, né, você escolheu ser professor por quê? Você não queria auxiliar na transformação da sociedade? E a transformação da sociedade envolve sim a conscientização ambiental. Então é isso, minha gente, fica aqui o convite, espero que todos continuem trabalhando bastante nesse sentido e eu peço que todos que façam trabalhos diferenciados, sabe, que tirem fotos, que postem aí nas suas redes sociais e que, ó, marque com a nossa hashtag todos pelo Rio Doce. Então, ó, todos pelo Rio Doce, vamos trabalhar juntos para que a gente possa, de fato, ajudar na transformação e na conservação dos recursos hídricos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo inteiro. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.